Terminado o ensino médio, chega o momento da vida em que precisamos decidir o curso e a faculdade para seguir profissão. E nem sempre conseguimos ingressar numa universidade pública, o que não significa que precisamos desistir de nossos sonhos. Tá aí o ProUni para comprovar isso. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo em instituições particulares. Quer saber como? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Vicente Almeida Júnior, diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação. Obrigada pela presença. Obrigado. Então, Vicente, se o estudante não conseguiu participar do Sisu, calma que ainda tem o ProUni, né? É verdade. O programa ProUni é um programa de sucesso que permite ao jovem que vem da escola pública ou da escola privada, na condição de bolsista integral, ter uma chance de acesso ao ensino superior. E quais são essas formas? Quais são os tipos de bolsas ofertados? São bolsas integrais e bolsas parciais de 50%. As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que comprovam renda de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas aos jovens que comprovem renda de até três salários mínimos. Então, quem já tem curso superior não pode participar do ProUni. De fato, o ProUni é destinado para brasileiros sem diploma de ensino superior. E são dois processos seletivos? Geralmente, o Ministério da Educação publica duas edições ao ano. Uma no primeiro semestre e outra no segundo. E o que acontece se o estudante comprovar que a renda dele aumentou? Ele tem que realmente comunicar ao MEC? Ele perde a bolsa, nesse caso? O Ministério da Educação orienta que esse aumento de renda não seja algo exorbitante. Mas que se o estudante, porventura, consegue um estágio, alguma renda que justifique junto com o percurso acadêmico dele no curso, na instituição, isso não é problema. Sempre estará sob análise da faculdade. Então, tem a chance de não perder a bolsa, né? Tem, tem a chance. Desde que não seja algo incompatível com a sua condição. Mesmo porque tem que dar oportunidade para realmente quem precisa. Exatamente. Desde quando esse programa foi criado? O programa existe desde 2005 e até hoje o Ministério da Educação atendeu quase 2 milhões de jovens. Em que necessidade surgiu esse programa? O programa é um instrumento de acesso ao ensino superior, especialmente para os estudantes que frequentam a escola pública ou aqueles que frequentaram o ensino privado na condição de bolsista. Então, é um programa que procura conciliar mérito com necessidade social. E ele tem uma contrapartida, né? Afinal, as instituições que são cadastradas, vinculadas ao ProUni, ganham uma contrapartida, né? As instituições que aderem ao programa têm a possibilidade de debitar alguns tributos em relação ao fisco. Para o estudante, a contrapartida exigida é o aproveitamento acadêmico de 75%. E é importante lembrar, né, Vicente, que o SISU é voltado para as universidades públicas e o ProUni para as privadas. Então, falando dessas universidades privadas, como a gente tem acesso a essa lista? Quais são as universidades que estão participando? Quais são os cursos ofertados? A adesão das instituições é voluntária. Então, o estudante, ao entrar no site do Ministério da Educação, siteprouni.mec.gov.br, terá acesso a todas as instituições, bem como os cursos participantes. Tem como ter uma noção de quantas instituições? Para você ter ideia da dimensão do programa, hoje participam mais de 1.400 instituições, o que equivale dizer mais ou menos 41 mil cursos. E, geralmente, os cursos giram em torno de quais matérias? Em todas as áreas, todas as áreas. Não existem específicas? Não, não existe. O ProUni possui ações conjuntas com outros processos seletivos, não é mesmo? É verdade. É bom lembrar que o Ministério da Educação oferece como a primeira oportunidade para ingressar na educação superior o SISU, destinado para as vagas públicas nas universidades federais. Depois do SISU, nós temos o ProUni, que é destinado às instituições privadas, ofertando bolsas integrais ou parciais para o candidato. Vale lembrar, e é importante eu destacar isso no seu programa, que o ProUni oferece bolsa permanência para aquele estudante que frequenta um determinado curso integral. Mas aí também ele vai ter que comprovar a renda e mostrar que tem essa necessidade. Bom, você já falou aqui, mais ou menos, quem pode participar. Mas vamos para o serviço mais completo. Não só estudantes, mas também há outras possibilidades, né? Exato. Além daqueles casos que eu mencionei aqui, do estudante de escola pública, da escola privada na condição de bolsista integral, também podem participar professores da rede pública, pessoas com deficiência. E a única forma de se inscrever é pelo site. Exatamente. Todo o programa é montado em cima da internet. Então, a inscrição dos candidatos se dá por meio da internet. E ela é gratuita? Totalmente de graça. Não há custo nenhum. Uma emissora da Rede Nacional de Rádio fez uma pergunta. Veja só. Sou Denise Tomazelli, da rádio Cedro FM, uma associação comunitária e cultural de Rio dos Cedros, Santa Catarina. Qual o período de inscrição no ProUni? As inscrições para o ProUni ocorrerão no dia 6 de fevereiro até o dia 9 de fevereiro. Que documentação o estudante precisa portar para fazer a inscrição e depois que aprovado, para fazer a matrícula? Informações cadastrais que identificam o candidato, bem como o seu grupo familiar, informações a respeito do rendimento, além do seu próprio endereço. Agora, a documentação completa ele pode obter no site prouni.mec.gov.br. Instalará todo o rol necessário para que ele comprove assim que for pré-selecionado. E ele utiliza a senha que ele tem do Enem, né? Exatamente. Para participar do programa, o estudante de posse do seu código de inscrição no Enem, mais a sua senha, da edição de 2017, é importante frisar, né? Ele entra no site e faz a sua inscrição, sempre escolhendo dois cursos de sua preferência. O ProUni reserva cotas? O programa reserva cotas. As bolsas ofertadas pelas instituições, nós reservamos um percentual de acordo com os dados do IBGE por estado. E geralmente são quais? Essas bolsas são reservadas para pretos, pardos e indígenas. Mais uma rádio participou do programa. Vamos conferir. Olá, sou Maicon Santos, da Rádio Fluminense de Niterói, no Rio de Janeiro. Gostaria de saber se o estudante pode ter outra bolsa se conseguir a bolsa parcial do ProUni. Para quem conseguir a bolsa parcial, a possibilidade existente é de financiamento. Aí precisará concorrer no FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil do Ministério da Educação. Então há essa possibilidade, né? Há essa possibilidade de financiamento. Como saber os resultados da pré-seleção do programa? Os resultados para os candidatos pré-selecionados serão divulgados pelo Ministério da Educação dia 14 de fevereiro. Para acessar essa informação, basta entrar no site também, do MEC ou das próprias universidades. Isso para a primeira chamada, né? Exatamente. Tem a segunda chamada também. O Ministério da Educação proporciona duas chamadas sucessivas para os candidatos. Então a primeira chamada é 14 de fevereiro e a segunda chamada, o resultado sairá no dia 2 de março. E ainda tem a lista de espera. Exatamente. Após as duas chamadas, o candidato deve manifestar interesse pela lista de espera. Isso ocorrerá entre os dias 16 a 19 de março. Tivemos ainda mais uma participação, a Virgínia Liberato de Caldas Novas, Goiás. Estudei em escola particular, mas tenho renda baixa. Posso participar do Prouni? Somente na condição de bolsista integral. Este é o principal critério para o estudante que frequentou a escola particular. E a gente tem que lembrar aqui, né? Quem não passou na primeira chamada, ainda tem chance de ir para a segunda chamada. Também não passa na segunda, vai para a lista de espera. Mas também se não tem o certo, há possibilidade, alguma outra possibilidade? Guarda essa nota para o próximo processo seletivo? Essa que é a vantagem de participar do Enem na edição 2017. O candidato ou estudante que fez o Enem 2017 obteve uma nota mínima de 450 pontos e não zerou na redação, ele pode concorrer no Sisu. Não conseguindo no Sisu, ele tem a oportunidade do Prouni e no Prouni são duas chamadas. Após as duas chamadas, a manifestação na lista de espera. E por fim, se ele, por ventura, não conseguir o Prouni, ainda uma outra possibilidade, que é o novo Fies. E há uma relação do Prouni com o Fies, afinal, os dois envolvem instituições particulares. Exatamente. Se caso o candidato conseguiu apenas uma bolsa de 50%, ele pode financiar o restante junto ao Fies. Quanto tempo o estudante tem para se formar com a bolsa? Duas vezes o período de integralização do curso. Então não adianta ficar enrolando demais porque tem um período em que ele deixa de ganhar a bolsa. Exatamente. E lembrando que ele precisa ter o aproveitamento acadêmico de 75% mínimo. Há uma fiscalização, uma avaliação do desempenho acadêmico dele? Isso é feito pela própria instituição. Há uma comissão local que acompanha o desempenho e o rendimento dos estudantes. E essa comissão presta esse relatório para o MEC ou não há mais a participação do MEC, que uma vez que ele ingressou já na faculdade, na universidade... Ela informa. Ela informa para o Ministério da Educação. Há uma frequência de informações? Geralmente por semestre, por edição. Tá. A bolsa, ela pode ser levada pelo estudante para uma outra universidade, caso ele não tenha gostado muito daquela universidade específica e ele queira mudar mantendo o curso. Ele pode levar essa bolsa ou ele vai ter que fazer de novo? Essa transferência, é importante dizer, que depende do critério de cada instituição. Primeiro, se ela tem vaga. Segundo, se ela aprova o currículo no qual o estudante é egresso. E lembrando, não precisa fazer o vestibular da universidade para poder concorrer à bolsa do ProUni, né? Para o ProUni, basta participar de uma Enem edição de 2017. A instituição não pode cobrar o vestibular próprio. Uma coisa também que é importante frisar, que você falou aqui, Enem 2017. As notas dos outros Enems, se não foram aproveitadas anteriormente, não podem ser aproveitadas agora, né? Tem que ser do último Enem. Para a edição deste ano, deste semestre, no ProUni, o que vale é o Enem 2017. O que seriam as vagas remanescentes? As vagas remanescentes são aquelas vagas que, porventura, não foram ocupadas durante o processo regular. Então, o Ministério da Educação abre uma nova janela de oportunidades. Uma vez que essas vagas não foram ocupadas, nós vamos abrir um edital próprio, específico, contendo todas as regras para que o estudante possa se candidatar. E as regras para essa candidatura é a mesma do edital do ProUni? Exatamente. Então, participação no Enem, nota de 450 pontos, não zerar na redação, além de comprovação da condição social. Essas vagas remanescentes também vão valer para o FIES ou geralmente é só para o ProUni? As vagas remanescentes somente para o ProUni. Embora no FIES, nós temos também esse processo. E no SISU também? No SISU também. No SISU, a elícia despera. A diferença é essa. O único processo que não tem remanescente é o SISU. Bom, o programa, você falou aqui, existe desde 2005. Quais são os balanços desse período? O ProUni é um programa de muito sucesso. Como eu falei, atendeu até hoje quase 2 milhões de jovens. É um programa voltado para quem é da escola pública, então valoriza a escola pública. É um programa que combina critério social com meritocracia, porque ele precisa atingir no mínimo 450 pontos. É um programa de dimensão bastante complexa, porque envolve muitas instituições, mais de 1.400 instituições. Hoje, para você ter ideia, foi um marco histórico no programa oferta de vagas. Mais de 242 mil bolsas ofertadas. Maior até agora, desde a existência do programa. Vicente, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a participação e a oportunidade. Se alguém tiver, porventura, alguma dúvida ou quiser mais alguma informação, basta acessar o site do Ministério da Educação, o site prouni.mec.gov.br, ou também entrar em contato através do nosso canal 0800. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto